Nesse vídeo eu joguei HG com uma textura que a espada é um machado, machado é uma picareta e o picareta é um triângulo E basicamente eu tinha que jogar HG, tipo, descobrindo o que era cada coisa E não confundindo a minha cabeça, porque todos os itens eram trocados, a sopa era um pote, o pote era a sopa Então, foi no mínimo interessante, então eu espero que vocês gostem E... dá like Tá, vai, vou botar a textura do pombo, que o pombo passou pra mim Tem... textura troll by Lucano Nossa, e... mano, eu vou ser banido se eu tiver um... Ah, que legal, é só os itens confusos, né? Tô com medo, mano, vai aparecer alguma coisa que eu vou ser banido, mano Tenho muito medo disso Ih! Nossa, que legal Uh, que trollada boa Que trollada boa, mano Gostei, hein? Ah, mas os cogumelos... Será que o recraft... o cogumelo vermelho é o marrom e o marrom é o vermelho? Seria bacana, né? Ou não? Tô errado Tô errado nesse ponto que eu falei agora? A madeira do carvalho sem a madeira do eucalipto, tá ligado? E vice-versa Seria bacana, não é mesmo? O que esse meu mano aqui vai tomar um temp ban e brinca... Olha, que legal Que trollada boa, família Por um momento achei que eu tinha feito o item errado Que trollada boa, mano Tá Olha, machado, tá Agora eu entendi a dinâmica do grupo aqui Nossa, bacana demais Sony Sword Tá, esse aqui é machado Nossa, isso aqui vai ser difícil, hein? Faz a sopa Calma, calma Tá, eu tenho... Tenho isso aqui já Put... merda Não, tá Nossa Esse aqui vai ser complexo, hein? Vai ser complexo, mano Meu cérebro foi... Foi todo... Toda a vida dele ele passou vendo uma parada Ele vai ter que ver outra agora Tá ligado? Por favor Por favor Por favor Por favor Ai, desgreta Oi, amigo E aí? Isso aqui é picareta Nesse... Tô espada Tá Tá Sopa vira pote Quando o pote vira sopa Bacana Nossa, tá Isso é bem confuso Que legal Mas o bom é que Eu posso saber O que agrupa É a sopa E não é o pote Bacana Não, vem aqui, não Vem aqui, não Deixa eu ver um sincero aqui Ó, ó Não peguei sopa Que legal, galera Pô Nossa, pegar um fishman aqui Ia ser top, hein? Morrer, amigo Olha o refil De milhões, galera Gostaram do linguajar? Moderno? Da geração Z? Eu sou geração Z, não sou? Quer dizer Eu falei muito fino, né? Sou geração Z, né, família? Ih, a lava é água Que merda, mano Wharf Oh, Wharf Sacanagem, Wharf Vou pegar aqui dos caras Vou pegar o kit Oh, desgreta Me solta, mano Como já diria o nego do Borel Me solta Ih, tô cheio de pote na hot Mano, para com isso Por favor, mano Ou asa Por favor, mano Nossa, mas se eu pegar um Thor Ia ser top GG, GG Peguei o quê? Você recebeu o kit secundário Thor Mas agora o machado de... Como é que é o machado de pedra agora? Thor, tá Botão, botão Puta, eu dropei a espada, né? Isso aqui é o quê? O Thor, tá Tô concentrado Ah, mano Não tô nem aí pra nada Quero que se dane-se Stamper, Lamberjack Minecraft Ui Quase Quase fui dessa pra melhor Tá Espada eu vou trocar aqui já Salve, mano Stamper, switch Pelo jeito o switch era o switcher ainda O bom do Thor Que dá um dano Bem top Eu nasci ontem Ih, os minérios tops, mano Eu ia morrer Não, 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 não Caralho, mas é o quê? Switch, é? Era Singapura e switch aqui Que era mesmo? Não Cara, tem diamante ali, mano Eu tô fazendo hit-block com machado Machado de Pedro Que top, matou Caraca, meu cérebro tá estimulado, mano Tá ligado? Quando você sai de uma prova Se o seu cérebro tá estimulado A sempre melhorar Podia tentar atrapar, né? Tô sendo imbecil aqui agora Minecraft Matei Cara, matei, mano Tô jogando, hein? Tá do seu switcher agora Minecraft Oi, de primeira, hein? Matei alguém? Espada de pedra sharp Minecraft Por favor, por favor E aí? Ih Tapote Tem uma procada de sharp Machado de espada Não, não, eu não Nossa Draper de espécie Aquele cara tem que me ajudar, mano Mas a machida deles é muito boa, mano A machida Esse cara não tem item Não tem, né? Não vai ter Ih, GG Tá, sou Grappler Tá, tá, tá de boa Bom, agora posso ficar até o final da partida tranquilo, né? Já sou dois kits, mal bom Esquece, né? Aqui, esquece E aí, parceiro? Esse cara não tá de... Ah, tá Acho que ele tá de Stomper flies Cai, 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 cai Ih, o bloco sumiu Ah! Pô, se for estampado por outra pessoa aqui Ia ser muito triste, né? Achei uma mina abandonada Olha que maneiro Pior que é mais difícil de achar baú, né? Essas minas Eita, maneiro Fazer uma espada de irão, vocês acham? Acho que eu vou fazer, hein? O irão é isso aqui, será? Será que eu faço uma armor pra garantir? Acho que eu não vou fazer, não faço Tem 20 bonecos vivos Cara, é diamante o bagulho O bom é que dá pra saber Tipo, machado é espada Então todos os machados vão ser espadas Tá, o balde é balde mesmo Deixa eu pegar esse aqui Ah, é água, né? É água Nossa, tanto de água Que tem no bagulho Credo Eita Tá, acho que agora é hora de usar, né? Eu tô errado Até o bloco Esparo de pedra, né? Mano, você tá de brincadeira Eu era estomper Nossa, ainda bem, mano Tá, eu sou cangara agora, né? Eu era estomper Ai Esqueci Tá, esse aqui é o cangara Tá Nossa Calce de Dima, GG Será que vai dar F? Tá, espada de iron também Hum, os dois espadas de iron Deveria usar o kit, né? Tá, eu fingi que eu tô desesperado Quer dizer, fingi é uma palavra muito forte, né? Mentira Mentira, 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 mentira Ah Quero recraft Me dê, papai Me dê recraft Ai, cara Esqueci que eu quero só Porque não é, mano Tá morrendo, tá morrendo Tá morrendo ali, parceiro Amigo morrendo ali, mano Toma Hulk O nick do cara Mano Mano Tá de brincadeira comigo Nice Tem ele? Tem mais um Tá, GG Tem mais um Tá, sou grappler agora Dá pra dar ob Parceiro Não tô nem raciocinando O que é sal O que é açúcar aqui, mano Você quer mesmo Que eu der ob Espada tá potente Tá quebrando rápido O que é esse cara? Salve Ninja e Explorer Cara Não sei se eu posso Não sei se eu posso Não sei se eu posso Me dar o luxo, não Put Put É isso que eu digo pra vocês Put Tim, tim Essa música é legal Tá, esse aqui é peitoral, né? De alguma coisa ele é Tá, acho que o peitoral de Iron É de Dima E o Dima é de Iron Tá ligado? Deixa eu ver Diamond chestplate, tá? Diamond legs? Nossa, eu peguei diamond De tudo, mano Esse aqui é de Iron, né? Tá Ih, pirou É o ovo O bagulho é ovo Ah Mentira Mentira, velho Mentira, mentira, mentira Não Não sei O bagulho é a toa Eu não sei O bagulho é a toa Eu não sei Eu não sei Eu não sei a toa Eu não sei a toa Cara, quantos espi Tá, não Isso aqui Beleza Meu cérebro tá sendo confundido Não, mentira Que tem alguém na porta Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Não, não é possível Não é possível Nossa, eu vou ter que esperar Ah, mano Ela vai aparecer na live aí, mano Nossa, eu vou ter que ir lá na porta Não dá Taca o ovo, é verdade Calma, sem condições Não dá Nossa, f... Vocês tão ouvindo? Nossa, f... Será que eu consigo? Ah, mano Tá, acho que dá tempo, né? Por favor, deu Mano, eu peguei um break nesse lado de dia, mano Nossa, foi muito rápido agora, hein? Tá louco É bom que eu tô fudido, mano Ih, o cara aí chegou Esperava que ele ia chegar lá Tinha que esperar o kit desativar também, né? É 25 ou 26? Nossa, se eu tinha todos os itens pra ser feliz Eu não tô feliz Nossa, matéria de queda, né? Ele é um guerreiro destemido, mano Ele foi Subiu a torre Caralho, rapaz Será que tava lagando pra ele? A jungle nova? Ele tem só casa de dima? É, né? Eu tenho o resto de tudo Podia ter usado isso aqui agora Just to get away Eita Yes! GG pra caralho, moleque Olha os grapplers subindo Bom, isso aí, né? Espero que tenham gostado Se você gostou Dá like Ah